Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 113, ao Senhor a glória pelos séculos. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa do vereador Mineirinho está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. O ofício executivo encaminhando em regime de urgência o projeto de lei número 20 de 2013, que dispõe sobre o programa de parcelamento incentivado PPI. autoriza a utilização de protesto extrajudicial de créditos da Fazenda Municipal e da ONU das Providências. O Prefeito pede urgência na aprovação desse projeto de lei. Os Srs. Vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em caminho referido o projeto de lei às comissões competentes e ordem do dia da próxima sessão. O ofício executivo encaminho para o projeto de lei número 18 de 2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2014 e da ONU das Providências. Determino a publicação do referido projeto de diretrizes orçamentárias e encaminho às comissões competentes. O ofício executivo respondendo ao requerimento número 13 de 2013, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, que solicitou a relação de todos os diretores da escola da rede municipal nomeados em 2013. Referido o ofício ficará à disposição na Secretaria da Câmara. O ofício executivo respondendo ao requerimento número 10 de 2013, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros, que solicitou cópias de documentos relacionados ao desaparecimento da Câmara Fotográfica de propriedade da Prefeitura Municipal. Referido o ofício ficará à disposição na Secretaria da Câmara. O ofício executivo respondendo ao requerimento número 9 de 2013, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros, que solicita a cópia de todo o processo de aquisição de ovos de Páscoa, pregão presencial. Referido o ofício ficará à disposição na Secretaria da Câmara. Comunicados. Ministério da Saúde e Educação. Comunica a liberação de recursos financeiros. Referido o ofício ficará à disposição na Secretaria da Câmara. O ofício, chefe do gabinete do deputado Hugo Leal. Pois não. Sr. Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, presidente da Câmara Municipal de Aguaí. De ordem do deputado Hugo Leal, agradecemos a vossa senhoria, ao autor e vereador Isaías Pedro da Silva, extensivo a todos os membros dessa laboriosa Câmara de Representação Popular. A moção de aplauso que os nobres edis do município de Aguaí aprovarem 4 de março. Próximo. Passado. Enaltecendo a criação da Lei 11.705, de 2008, conhecida por Lei Seca. Não se trata de um ato heróico, mas necessário, sobretudo pelo clamor da sociedade cansada de ver partir seus entes queridos, cujas vidas foram ceifadas por motoristas que desconsideraram as estatísticas de acidente de trânsito, a proibição de ingestão de bebida alcoólica e a conduta de veículo automotor. Infelizmente, ainda, muitos são os motoristas que desrespeitam a lei e ao direito da vida de seus co-cidadãos. É por essa razão que a luta continua, a luta de todos por um trânsito mais seguro, e aqueles que insistirem em desrespeitar a lei, por ela serão penalizados, sanções administrativas e penais mais duras, sem aliviar uma educação dirigida e permanente. haverão de prevalecer na consciência e ações de todos os brasileiros, para que a máxima, sem saber, sem beber, não dirija, sem dirigir, não beba. Seja algo tão natural como hoje é o uso do cinto de segurança. Atenciosamente, Luiz Cardos Kretzi, chefe do gabinete. Preferido ofício ficará à disposição na Secretaria da Câmara. Moção de pesar número 35 de 2013. Pois não? Sr. Presidente, mesa diretora, senhoras e senhores presentes, nobres colegas, ouvintes da internet. Sr. Presidente, eu pedi a palavra rapidamente por uma questão regimental em função da sequência que é seguida durante o expediente, para falar rapidamente sobre um ofício que eu e o vereador Pose tivemos a ideia de fazer para a Vossa Excelência e bem como aqui também solicitar autorização para a Vossa Excelência que seja lido em plenário esse ofício e solicitado aqui para todos os vereadores que comungam da ideia do não fechamento da Santa Casa para que nós lutamos em conjunto juridicamente para que seja feita alguma coisa juridicamente no intuito de derrubar essa liminar do fechamento da Santa Casa. A última reunião que teve aqui na semana passada, eu acho que esse assunto foi discutido aqui incansavelmente por todos os vereadores e tenho certeza que vamos poder contar com o apoio de todos os vereadores. Então, eu queria pedir para a Vossa Excelência que solicitasse ao secretário para fazer a leitura ou se o senhor preferir eu faça da maneira que o senhor preferir desse ofício bem como solicitar para a Rosa na medida do possível acolher a assinatura dos vereadores no intuito da gente fazer algo em definitivo e objetivo sobre o não fechamento da Santa Casa. E num segundo momento esse ofício que foi feito para a Vossa Excelência como presidente do Legislativo como representante do Legislativo na data de hoje também tem um requerimento feito aqui para o Executivo no qual eu gostaria também verbalmente aqui de solicitar para a Vossa Excelência que fosse colocado na pauta ainda da data de hoje para que fosse também votado na data de hoje no qual também a gente vai passar para todos os vereadores que comungarem dessa ideia assinar para que a gente possa votar. Esse requerimento diz respeito também a pedir um apoio para o Executivo com relação a departamento jurídico para que seja feita alguma coisa objetiva sobre esse assunto tão temido pela população esse caos que se instala no município nesse momento. Então gostaria de contar aqui com a contribuição de todos os colegas aqui como Legislativo bem como deixar claro que após essa atitude num segundo momento a gente vai estar evidenciando através através do jornal através do Facebook algum movimento junto às entidades junto às sociedades civis para que a gente possa se unir com um único objetivo sobre o não fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. Então para finalizar gostaria de deixar aqui para a Vossa Excelência e solicitar eu peço a leitura para o secretário fazer. Ok. Pode passar para mim por favor. Vou pedir para o secretário fazer a leitura do ofício posteriormente ler também fazer a leitura do requerimento depois a gente vamos tomar as decisões aqui do que fazer. Aguaí 22 de abril de 2013 Excelentíssimo senhor Sérgio Luiz de Alcântara Martuz presidente da Câmara Municipal de Aguaí Assunto solicita providências para o não fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí Senhor presidente considerando a notícia do fechamento da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí nos próximos 45 dias por motivos que podem ser reversíveis considerando que a Santa Casa é o único hospital da cidade com tradição de mais de 60 anos de funcionamento considerando que a Santa Casa interna atualmente cerca de 300 pacientes ao mês realiza aproximadamente 80 cirurgias mês e cerca de 30 partes e cesáreas considerando que a Prefeitura pode e tem toda a legitimidade para recorrer a liminar do Poder Judiciário local contra o fechamento do nosso município nós vereadores abaixo-assinados requeremos a pronta atuação da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis para elaborar de forma urgente recurso contra liminar em andamento respeitosamente vereadora Maurício do Santos requerimento número 15 de 2013 assunto solicita providências para o não fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí Sr. Presidente considerando a notícia do fechamento da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí nos postos 45 dias por motivos que podem ser reversíveis considerando que a Santa Casa é o único hospital de nossa cidade com tradição de mais de 60 anos de funcionamento considerando que a Santa Casa interna atualmente cerca de 300 pacientes ao mês realiza aproximadamente 80 cirurgias mês e cerca de 30 partes e cesárias considerando que a Prefeitura pode e tem legitimidade para recorrer a liminar do Poder Judiciário local contra o fechamento do nosso hospital requer da mesa ouvindo ao plenário observadas as formalidades regimentais que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal solicitando providências urgentes junto à Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Aguaí visando a elaboração de Recurso contra eliminar em andamento Sazer Sonhos Velho João Silva 22 de abril de 2013 Vereador Amaury Duta dos Santos Eu gostaria de dizer seu vereador que com relação a esse ofício número 60 de 2013 essa presidência vai tomar as providências cabíveis agora com relação ao requerimento número 15 de 2013 como foi lido aqui eu vou colocar esse requerimento em discussão para depois a gente colocar ele em votação ok então o requerimento número 15 de 2013 que solicita providência para o não fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí está em discussão com a palavra o vereador Pedro Biaso Boa noite a todos como já foi dito aqui a semana passada ninguém é favorável a fechar Santa Casa só que chegou um requerimento agora aqui para votar para tomar uma atitude para caçar liminar eu queria fazer uma pergunta caçando a limitar vamos partir por hipótese os vereadores conseguem caçar a liminar quem que vai manter a Santa Casa porque nesse processo está bem claro muito bem claro que é inadmissível a prefeitura continuar mandando recursos para uma entidade que não tem nem contabilidades essa é a primeira pergunta aí vem outras perguntas o que que vai acarretar isso aí tudo bem conseguimos caçar a liminar seria bom ou ruim eu tenho minhas dúvidas por isso vereador como já disse sou totalmente contra o fechamento do hospital eu acredito aqui que todos os vereadores são agora a gente tem que ponderar e não vamos aqui querer fazer politicagem em cima do negócio que é super sério quem que vai manter a Santa Casa se a gente caçar a liminar está bem claro que a prefeitura está proibida de mandar recursos para o hospital eu li isso aqui a semana passada eu não estou aqui com a sentença mas isso foi muito bem claro então eu não sou contra eu não sou a favor do fechamento da Santa Casa não vão depois querer colocar em jornal que o Bill é a favor do fechamento da Santa Casa agora eu sou a favor de fazer coisas sérias certo então a gente precisa ponderar muito para tomar uma atitude aqui vamos lá vamos tomar atitude e fazer uma caca do tamanho do mundo porque daí como é que faz aí sim eu faço uma pergunta como é que fica os funcionários sem os 100 mil reais mensais da prefeitura entendeu esse é o meu ponto de vista muito obrigado presidente o requerimento continua em discussão a palavra do vereador Thiago Maia senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite só continuando aqui o que o vereador Pedro Biaso falou a gravidade do agora nesse momento de uma cassação de uma liminar feita pelo promotor de justiça e cedida pelo juiz de direito né falando do fechamento da Santa Casa e aí a gente entra os vereadores entram ou a prefeitura entra para caçar essa liminar caçou a liminar o que o Bill quis dizer eu vou só complementar quem vai sustentar a Santa Casa né quem vai repassar o promotor né vamos supor que aqui não caça a liminar que em São Paulo ganha esse promotor entra com uma penalidade administrativa uma improbidade administrativa em cima do prefeito proíbe ele de repassar qualquer centavo para Santa Casa como é que fica gente e esses 80 funcionários como é que eles vão receber as indenizações o negócio piora de uma maneira já está ruim com o fechamento da Santa Casa a gravidade do negócio desse é tão grande né que eu me preocupo e não vou assinar um negócio desse nesse jeito para tentar caçar uma liminar do promotor aonde que caçando a liminar corta de vez a verba e que não vai chegar mais verba nenhuma na Santa Casa como é que ficaria né olha o risco de fazer um negócio desse agora fazer politicagem chegar com o requerimento em cima da hora ele teve a semana inteira para fazer um requerimento eles foram lá no prefeito perguntar quais são as medidas que vão ser tomadas com o fechamento da Santa Casa prefeito está que nem louco lá com seus assessores todo mundo trabalhando em cima de uma né de melhorar ver o que vai fazer com a saúde ninguém foi lá ver isso né ninguém foi lá fazer uma reunião com o prefeito para saber nós fomos nós fomos lá conversar com o prefeito o prefeito passou que a gente pode ficar sossegada a população pode ficar sossegada que vai ter atendimento de saúde com o fechamento ou não da Santa Casa isso a gente pode ficar tranquilo nós estamos falando de Sebastião Biaso estamos falando de uma administração que vai dar certo e pode ficar despreocupado estou falando aqui gente pode ficar despreocupado que a saúde vai melhorar e muito tá vai melhorar e muito não vai terminar igual terminou o ano passado vai melhorar e muito temos que ter paciência estamos enfrentando uma fase difícil mas repito caçar uma liminar enfrentar o juiz e o promotor aonde que a gente pode até conseguir caçar essa liminar ou caçando aqui ou caçando em São Paulo pode até conseguir mas caçando a liminar nós vamos deixar nós vamos deixar aquele pessoal lá sem receber um centavo vai virar uma cooperativa de Aguaí aquela cooperativa lá que está em ruína lá que até hoje nenhum funcionário recebeu vai virar lá o prédio da Santa Casa vai virar igual o prédio da cooperativa lá tá numa caçação de um liminar é isso que eu tenho para falar o requerimento número 15 de 2013 continua em discussão com a palavra o vereador Valdir Pouzer senhor presidente nebis pares senhoras e senhores presentes internautas que nos assistem pela TV Câmara e ouvintes da TV Câmara e boa noite o vereador que acabou de dizer aqui está contradizendo o que ele diz na semana passada na semana passada eu fui o primeiro a usar a palavra aqui depois alguns outros vereadores deram continuidade na palavra sobre o tema Santa Casa ele disse que o PTB estava de portas abertas para ajudar na decisão de procurar não fechar Santa Casa foi isso que eu vi deve estar gravado na sessão do dia lá teve também outros vereadores que se manifestaram e o que que é nós ficarmos despreocupados o que que é paciência será que não tem nada por trás isso aí será que vai mandar os doentes nossos para São João nós temos repasse de 120 mil reais por mês do SUS para a cidade para Santa Casa nós temos 100 mil reais que a prefeitura passa de subvenção que dá um total de 1 milhão e 200 mil por ano e o juiz ele deu a sentença com base no pedido do Ministério Público por conta de um relatório que foi encabeçado pelo vice-prefeito doutor Adalberto fascina segundo o diretor clínico da Santa Casa que eu falei aqui repito eu estranhei o comportamento dele porque ele era um correligionário afoito do senhor prefeito Sebastião Biaso e hoje você vê ele criticando pelos corredores da Santa Casa a situação que se chegou e diz que o Ministério Público não esteve em loco ou seja não esteve no local constatando o que foi colocado no relatório tá então segunda versão dele é isso aí se derrubar a liminar nada impede que o município continue repassando a subvenção nada impede derrubou a liminar o juiz manda cortar a subvenção mas pra quem não sabe liminar é uma decisão provisória tá então nós podemos sim se recorrer a outros a outros órgãos no sentido de buscar ajuda pra derrubar e se eliminar a subvenção da prefeitura pra o hospital ou seja pra nossa Santa Casa já é feita há décadas não é agora e fala aqui nas folhas 16 do Ministério Público que cabe ao poder público prestar serviço de saúde à população mas não se pode impor a ele a forma como será feito então o que nós estamos fazendo nesses dois ofícios pedindo ajuda o que nós queremos ajuda vamos buscar as opiniões se eles foram conversar com o prefeito o prefeito pediu calma pra eles eu desconheço o convite se eles foram deveria ter chamado a gente a gente iria eu falei que estaria também junto com todos os vereadores nessa situação da Santa Casa agora eu temo eu temo pra esse negócio de dizer paciência despreocupado né isso aí é vidas depois fala pro ente querido lá que ter paciência a hora que ele estiver sepultando o seu familiar o seu ente querido tá fala pra ele ter paciência ficar despreocupado que não vai morrer mais gente tá bom uma pessoa infartando em Aguaí mal dá tempo de chegar na nossa Santa Casa agora imagina ser transferido pra outro município quem sabe o que é um infarto sabe do que eu tô falando tá então repito mais uma vez nós estamos em busca de ajuda nós vamos sim continuar sim a nossa luta agora depois se fechar a Santa Casa os eventos mortes que ocorrer por consequência de sair eu quero ver qual vereador que vai lá ou qual do executivo que vai lá né falar pros familiares ficar despreocupados pra terem paciência tá enterra seu morto aí fica tranquilo que não vai acontecer mais isso então sinceramente me preocupo isso daí tá outra coisa esse dinheiro da subvenção do SUS vai ser repassado pra Santa Casa Carolina Malheiros eu sou da opinião já falei que assinei a FUSAG né concordo que vim de melhor pra saúde ótimo mas eu acho que estão fechando a Santa Casa antes da hora deveria fazer então o hospital municipal tem o meu apoio voto favorável votei favorável a FUSAG tá mas antes de fechar Santa Casa que dê alternativa porque os eleitores do executivo foram 44,4% dos eleitores de Aguaí são 8.087 pessoas que votaram no executivo ele tá lá ele é responsável por toda a população mas em especial pelos seus eleitores né todos são vidas mas ele pode tá cometendo um estelionato eleitoral contra os próprios eleitores deles quero ver isso aí como vai ficar no final muito obrigado o requerimento continua em discussão com a palavra o vereador Tiago Maia gente que politicagem né vim aqui querer ficar jogando contra que ele tá achando que tá lidando com um molequinho com um criancinho aqui é brincadeira mas pode continuar fazendo politicagem fazendo terrorismo morrendo gente tá agora lá tava agora lá eu conheço um amigo meu todo mundo conhece aqui o Chicão entrou na Santa Casa ficou uma hora e meia lá dentro entrou rindo e conversando com todo mundo e morreu de infarte não existe hoje gente morrer de infarte dentro de uma Santa Casa com uma hora e meia lá dentro né então morrer gente morre o cara morreu uma hora e meia lá dentro dentro do hospital ninguém mais morre dentro do hospital uma hora e meia então vem falar porque vai fechar Santa Casa vai fazer terrorismo vem fazer terrorismo aqui que vai morrer gente que pro gente que o ente que chora do caixão depois pare de fazer terrorismo vamos trabalhar certo vamos fazer as coisas certas entra com esse requerimento no meio da semana bonitinho vocês pensaram nisso olha o risco dos senhores que estão fazendo de assinar um negócio desse de roubar ou eliminar os caras vão ficar sem receber salário vão ficar sem receber sem receber sem receber indenização quem vai pagar quem vai pagar essa indenização dos funcionários que vão ser mandados embora demitidos por quebrar porque vai quebrar Santa Casa sem o dinheiro da prefeitura que está muito bem claro não é isso só no relatório do promotor não é penalidade administrativa improbidade administrativa se continuar repassando dinheiro do jeito que está lá e não foi o doutor Adalberto que fez requerimento nenhum coitado doutor Adalberto gente doutor Adalberto faz 30 dias que não vai lá na prefeitura porque ele estava achando ele estava querendo que continuava Santa Casa o doutor Adalberto tentou de todas as formas tentar continuar com a Santa Casa né agora vem jogar a culpa em cima do doutor Adalberto que fez relatório gente que politicagem feia que coisa feia os caras não conformam que perderam a eleição e fica nisso né com essa politicagem boba essa politicagem pensa no povo pensa vão lá perguntar não precisa marcar hora com o prefeito para perguntar ô Tião o que você vai fazer para a saúde o que você vai fazer para melhorar a saúde o que você vai fazer para melhorar se fechar a Santa Casa o que você vai construir qualquer um de nós aqui pode ir qualquer um de vocês aí ó pode ir lá no gabinete do prefeito e perguntar para ele não precisa ser vereador não ele é muito menos convidado vai lá eu não fui convidado ah para ô obrigado o requerimento continua em discussão palavra vereador Pedro Biaso eu vou repetir porque eu acho que as pessoas algum não está entendendo quando eu disse que é caso de improbidade administrativa o prefeito mandar a subvenção para a Santa Casa é o que o promotor pediu para o juiz e o juiz acatou é o que o Tiago disse é o que eu estou dizendo então quer dizer esse 1 mil 1 milhão e 200 que o Poser acabou de dizer tira fora tira fora porque ah o prefeito pode mandar só um inconsequente como o prefeito anterior que faria uma coisa dessa que não mede consequência nenhuma sou uma pessoa que não mede consequência que vai continuar mandando um subsídio para um lugar que o promotor mandou parar que um juiz mandou parar é só um inconsequente que vai continuar mandando o verbo então gente tira o déficit da prefeitura da Santa Casa como o juiz e o promotor disse era de 50 mil se a prefeitura parar de encaminhar os 100 mil por mês que é 1 milhão e 200 por ano vai para 150 mil mensal e aí o que a gente faz? vamos correr votar um requerimento que eu acho que é dar um tiro no pé? isso é opinião minha nós estamos em 13 vereadores aqui agora me manifestei sim eu sou contrário ao fechamento de Santa Casa e se fechar como o Tiago disse nós estivermos lá o prefeito vai tomar medida ele está trabalhando incansavelmente para tentar solucionar a saúde de Aguaí que está na UTI deixado por o antigo administrador da Santa Casa ou os antigos ou quem seja lá só que é função do prefeito fazer isso e não é pelos 8 mil e poucos eleitores dele não é pela população de Aguaí inteiro ele tem um compromisso não é com os 8 mil eleitores dele ele nem sabe quem votou nele sabe de alguns o voto é secreto então ele tem que dar assistência para a população de Aguaí inteira e é o que a gente está cobrando dele vamos continuar cobrando e vamos cobrar atitudes sérias agora é o que eu disse eu acho que só um prefeito inconsequente continuaria dando verba para um lugar que o juiz mandou parar então eu penso se é bom ou ruim caçar liminar agora é um negócio para se estudar pode ser que eu venha aqui a semana que vem e falo vamos caçar liminar agora é um negócio é um fato que surgiu nesse momento então não vamos dar tiro no pé o requerimento continua em discussão com a palavra vereador Amaury senhor presidente novamente senhoras e senhores debates calorosos assunto polêmico e como todo vereador tem o direito de vir aqui expressar a sua opinião eu vou expressar a minha opinião me taxaram aqui por fazer politicagem né não vou citar nome de vereador por uma questão de ética mas me taxaram aqui por fazer politicagem porque eu estou apresentando um requerimento para o não fechamento da Santa Casa se isso for fazer politicagem o vereador que criticou aqui de politicagem deveria pegar o dicionário do Aurélio e ver a definição do que é politicagem politicagem é bem diferente de querer defender os interesses da população a exemplo do que nós estamos fazendo aqui nesse momento se os vereadores que assim entenderem no qual todos tem o direito de votarem da maneira que bem entenderem isso não tem que ser discutido agora dentre me taxar de fazer politicagem por estar trazendo um assunto para o plenário que a população como um todo está temerária aí é de dar risada é de dar risada outra coisa eu entendo e respeito a opinião dos vereadores por mais divergente que seja o que eu acho engraçado é ter dois pesos e duas medidas nessa câmara no momento em que o assunto saiu no plenário aqui na semana passada repito não citaremos nomes por uma questão de respeito de ética cada um tem aqui a possibilidade de vir fazer uso da palavra de uma maneira quase que geral as pessoas que se manifestaram se manifestaram a favor do não fechamento da santa casa e agora que a gente faz algo de objetivo porque a gente não tem que vir aqui usar o plenário para falar 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 e não fazer nada de objetivo nós estamos fazendo aqui algo de objetivo aí vem aqui e fala peraí não é bem assim ou é ou não é respeito a opinião de todo mundo vieram aqui deram a sua opinião e eu estou dando a minha opinião com relação a improbidade a possível improbidade administrativa no qual o executivo pode vir a ser acusado no futuro porque afinal de contas isso consta verdadeiramente o vereador que afirmou isso está correto consta mas veja bem a santa casa existe há 60 anos há décadas há décadas vem sendo passado uma ajuda para a santa casa e eu creio eu não sou advogado o que eu estou colocando em votação aqui nesse município e pedindo o auxílio dos vereadores que estão aqui representando os anseios da classe menos favorecida da classe média de todos os moradores desse município é que eles não fiquem à mercê de não atendimento o que eu estou propondo aqui é que não seja cancelado o plano do prefeito não estou dizendo isso o que eu estou propondo é que se crie um plano B que entre com uma tentativa de ter roubada dessa liminar para que essa santa casa mesmo que não atende não faz atendimento de alta complexidade porque verdadeiramente a santa casa não é aparelhada o suficiente com equipamentos para atender casos de alta complexidade mas que venha prestando atendimento mesmo que de forma precária como vinha sendo até o presente momento que ela ainda permaneça e que a população que precise usar o serviço da santa casa não precisa recorrer outro município o que vai causar muito transtorno para os seus familiares uma outra observação também que eu gostaria de fazer é que o vereador pôs e foi muito feliz no que ele falou aqui os 120 mil reais da subvenção perdão os 120 mil reais que é repassado do SUS e os 100 mil reais que vem sendo repassado até então veja bem eu não estou afirmando o que eu estou pedindo através desse requerimento é que talvez os vereadores já estão achando que nós já derrubamos a liminar o que eu estou pedindo através desse requerimento é que seja feito algo em objetivo e de verdade para o não fechamento da santa casa que nós nos unamos a favor do não fechamento da santa casa que a gente derruba essa liminar para criar um plano V um plano B mesmo que seja temporário temporário no intuito de que a população não precise ser atendida em os municípios e repito se isso for fazer politicagem eu acho que o vereador que falou aqui que isso é politicagem deve pegar o dicionário ler o que é politicagem defender a população aqui não é fazer politicagem não o requerimento continua em discussão com a palavra o vereador Pedro Biaso só lembrando também o que é que está naquela sentença pedido do promotor público um dos motivos da improbidade que ele fala no processo é sobre os funcionários também que ele entende não sei se está certo ou se está errado que onde tem repasse municipal os concursos os cargos tem que ser cargos públicos é um negócio que está então quer dizer a gente tem que pensar também nos funcionários públicos agora quando vem falar ninguém aqui é a favor de fechar Santa Casa quer dizer eu pelo menos não sou agora vem com a conversa dizer a semana passada foi uma coisa essa semana é outra não de lá pra cá mudou muita coisa e está mudando e está mudando para melhor eu acho o prefeito está correndo atrás então a gente tem que tomar cuidado porque vai fazer de momento é o que eu disse talvez seja um fato até certo entrar com com pedido de cassação de liminar só que hoje eu não entendo isso pode ser que amanhã eu passe a entender isso e eu não concordo com o negócio eu não vou fazer o negócio que eu não concordo a gente pode ficar a noite inteira debatendo aqui que eu não vou fazer o negócio que eu não concordo agora se é certo ou se é errado é minha opinião pode ser que eu esteja errado e eu vou dizer amanhã que eu estava errado como a gente já veio aqui já vem há vários anos tentar cobrar como conversei hoje o vereador nos lembrou bem vereador Zé Lazo quando foi pedido que talvez tinha tido um desvio de verba naquela naquela entidade foi dito aqui por vereador aqui dentro dessa casa que o prefeito não tinha nada com isso é lógico que tinha a prefeitura repassa a verba então a prefeitura tem o direito de cobrar o que está acontecendo com a verba que é repassada que chegou nesse ponto do promotor fazer o que fez por quê? porque como vem décadas repassando o dinheiro e o dinheiro está sendo mal entregado é esse o problema gente por isso que tem que ter um basta ou tem que arrumar a Santa Casa ou tem que ver o que vai fazer agora está bem claro o prefeito não pode mais mandar dinheiro para a Santa Casa aí eu volto a fazer a pergunta como é que fica a Santa Casa com menos 100 mil reais por mês antes de eu passar a palavra continuar em discussão para mais algum vereador o que eu quero dizer da minha opinião também acho que de todos os vereadores a questão não é fechar Santa Casa a questão é como vai continuar a saúde da nossa cidade é isso que nós temos que ver de repente precisa ser fechada uma coisa para recomeçar algo novo é porque a gente está vendo aí todas as dificuldades que está se aparecendo e nós vamos continuar aqui discussões calorosas ataques pessoais e talvez não vamos chegar num fator denominal aí então eu acho que como diz já o prefeito ele está sim tomando soluções cabíveis para a nossa população agora se vai para São João se vai para Varje ou se vai para Pinhal num período que se passará por reforma a nossa Santa Casa gente nós estamos cuidando da população nossa seja onde for qualquer um de nós poderemos cair numa Santa Casa aqui e depender de uma UTI de outra cidade e não vai porque não é Aguaí então a gente temos que tomar essa cautela que se fechar às vezes a Santa Casa não que eu queira que fecha não de repente é um ponto final para começar algo novo algo de melhor para a nossa cidade eu acho que do jeito que está a culpa não é só administrativa é um conjunto de coisas que acontecem lá na Santa Casa como disse aqui o vereador Tiago agora há pouco com relação ao nosso saudoso amigo Chicão que chegou lá e faltava médico para ser atendido chega mulher lá para ter nenê não tem médico para atender então tem que dar um ponto final a gente não tem que ficar debatendo fecha ou não fecha Santa Casa tem que ter melhorias na saúde se o prefeito vai melhorar o pronto-socorro vai achar algo de melhor para poder melhorar isso daí é o que a gente quer para a nossa cidade melhorias inclusive vou deixar em aberto aqui em discussão numa ocasião o vereador Amaury me questionou com o fechamento da Santa Casa na outra vez se eu garantia o emprego dos funcionários da Santa Casa hoje eu lhe pergunto se acontecer de derrubar essa liminar e for caçada não poder passar mais esse repasse da prefeitura o senhor pode garantir o salário e o futuro do do pagamento dos funcionários então é uma coisa que a gente tem que se pensar vamos conversar vamos reunirmos para antes de chegarmos aqui ficar nessa questão de fecha ou não fecha vamos lutar para o melhor o vereador pôs e disse ah só foram vocês lá não me chamaram eu já venho dizendo aqui em todas as sessões as portas da prefeitura estão abertas para todos os vereadores sem exceção para se ir lá reunir e sentar com o prefeito eu como presidente dessa casa estou à disposição de qualquer vereador seja tanto para conversar com o prefeito como com o promotor ou juiz ou quem for o setor responsável estou à disposição dessa presidência aos vereadores o requerimento continua em discussão com a palavra o vereador poser senhor presidente a todos novamente boa noite bom eu acho que como a maioria diz o debate é caloroso pelo que eu entendi então pode ficar despreocupado o prefeito tem solução ele tem uma caixa preta está escondendo de nós a população pode ficar sossegada pode ficar tranquila retiro o que eu falei se morrer alguém aí não tem nada do que eu falei isso é politicagem se está tudo sendo resolvido então parabeniza o executivo parabeniza o pessoal da oposição está tudo resolvido então mas o vereador Bill citou meu nome aqui eu quero dizer a ele que eu acho que ele está como legislador um pouco enganado se caçar a eliminar o seu vereador a subvenção pode continuar sendo passada ela pode continuar sendo passada não está falando sim tá então só queria esclarecer o senhor em consequência porém vocês gostam muito de atacar aqui a administração passada tá o fato aqui ocorre desde 2007 quando começou a se agravar eu não sei nem quem era o executivo na época não vou procurar atacar o executivo que não o fato existe tá comprovado e a palavra que eu disse aqui que foi o diretor clínico que falou que quem encabeçou esse relatório ao ministério público foi o doutor Dalberto continuo falando que o doutor Dalberto é meu amigo não sei se ele pensa da mesma forma foi meu médico muitos anos tá não tenho nada contra o senhor Sebastião Bias também tá só que quem me disse isso foi o diretor clínico da Santa Casa que era um grande correligionário até na eleição de 2008 eu vi ele com uma caminhonete pintada de amarelo com a esposa dele fazendo campanha política esse diretor clínico tá ele pode se quiser usar a tribuna solicitar o senhor presidente fica à vontade mas ele me disse isso lá dentro do hospital então se o executivo tá tomando as providências e ele quer o melhor pra população nós também queremos ótimo parabéns vamos lá então tá agora a gente vai dar continuidade se a gente não colher a assinatura aqui eu falei aquele dia que a gente vai buscar outros órgãos né continuaremos a nossa caminhada até que a gente saiba o que que tem dentro dessa caixa preta e se ver o que que tem dentro dessa caixa preta se é bom se é ruim pra nossa população nós estamos aqui eleitos democraticamente pela população e vamos continuar brigando por um Aguaí melhor principalmente pela saúde já falei que a nossa saúde no nosso país tá doente Aguaí não é diferente se a Santa Casa Carolina Malheira segundo consta tá endividada Vargem Grande tá com a dívida de 11 milhões segundo o Convento então continua vamos passar o dinheiro do SUS pra eles a subvenção corta e vamos depois ver o que que o Executivo tem nessa caixinha preta requerimento continua em discussão a palavra o vereador Tiago Maia senhor presidente só pra finalizar aqui o que eu disse a semana passada e depois de ler aquele tamanho daquele daquela daquela liminar daquele processo depois de ler e depois do do vereador do milanês do jeito que foi o discurso do vereador milanês falando em vamos lutar pelo não fechamento da Santa Casa vamos lutar de qualquer forma pra que o hospital não fecha eu acompanhei sim né tô com você vereador milanês estamos todos juntos pra uma pra melhorar a saúde e pra Santa Casa não fechar acontece que eu li aquele baita daquele requerimento ali aquela hora junto com todos vocês e depois no decorrer da semana eu fui tomar minhas providências eu fui perguntar pro prefeito eu fui perguntar pro doutor Celso eu fui perguntar pro Zé Ricardo eu fui perguntar pro doutor Marcos tudo que tava acontecendo e quais são as medidas que eles estavam sendo tomadas naquele momento para Santa Casa e hoje eu enxerguei cheguei a uma conclusão que as medidas que eles estão tomando já falei aqui gente pode ficar tranquilo com questão de Santa Casa de hospital vai vir e vai vir pra melhor né sem sensacionalismo aqui de morrer gente desse tipo de coisa vai vir e vai vir pra melhor então minha opinião é do jeito que tá hoje do jeito que eles querem fazer derrubar uma liminaria enfrentar promotor enfrentar juiz pra caçar uma liminar de um baita de um relatório daquele com todos os apontamentos que tão lá naquele relatório eu acho perigoso porque o promotor não tem como ele fazer alguma coisa em cima da liminaria dela derrubada mas tem como ele vir em cima da subvenção do prefeito e proibir o prefeito com penalidades administrativas com improbidade administrativa de repassar a subvenção ah mas essa subvenção vem passando há 60 anos mas há 60 anos nunca tivemos um relatório desse tamanho é a primeira vez que chega um relatório desse tamanho com todos os apontamentos né então são coisas que a gente tem que separar e ver caso a caso é este em 2007 em 2007 era o seu Sebastião Bias o prefeito mas tinha um provedor lá que abandonou quando começou pelo relatório em 2007 então tem que vendo isso nós fizemos um requerimento quando aconteceu o caso dos 90 mil reais que estava aqui o requerimento para o prefeito quando veio a resposta que o Biu falou o requerimento veio que não era do prefeito não era a alçada dele responder aquilo para a gente a gente ficou sem resposta teve um caso do arco cirúrgico aqui também que ficou sem resposta né então a gente tem que separar Mila aquela vez na semana passada eu falei sim estava junto o PTB está junto e estou junto para a saúde de Aguaí melhorar e eu vi as medidas que o prefeito está tomando que o departamento de saúde está tomando você pode ir lá hoje pode ir lá hoje na garagem do ponto de socorro tem máquinas trabalhando a garagem ele trouxe todos os veículos todas as ambulâncias aqui para baixo que vai fazer vai fazer obras lá depois vai reformar a Santa Casa e vai vir vai vir vai vir muito melhor do que está hoje do formato que está hoje a Santa Casa não vai ter prejuízo nenhum do prejuízo que a população já está tendo hoje né que nem eu disse aqui que nosso amigo Chicão morreu com uma hora e meia lá dentro que nem eu tenho relatos de gente de enfermeiro olha isso é muito grave que eu vou falar de enfermeiro que chegava na Santa Casa chegava no turno da noite o soro está lá pela metade o cara pegava o soro jogava no lixo punha o soro cheio porque para durar a noite inteira para durar a noite inteira para ele não ter que acordar de noite para trocar aquele soro que estava pela metade então não tinha administração não tinha quem administrar chegava no outro dia cedo não sabia quantos soros foram usados como é que administra um negócio desse gente né então o formato que está hoje o formato que o prefeito quer montar o formato que vai ser montado vai ser muito melhor do que está hoje o requerimento continua em discussão com a palavra o vereador milanês senhor presidente mesa diretora senhores nobres vereadores senhoras senhores aqui presentes moçada da da rádio câmara internautas eu queria fazer umas palavrinhas falar algumas palavrinhas aqui é o seguinte lógico que ninguém quer o fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí mas acontece o seguinte na quarta-feira senhor presidente eu levei a contestação mineirinho me deu de última hora aí né mineiro e levei aquela liminar levei a liminar lá em São Paulo e fui até porque eu me lembrei que um deputado chamasse Beto Tripoli ele foi prefeito de Atibaia por oito anos e acontece o seguinte eu fui lá tive uma audiência com ele por sinal depois eu vou falar sobre essa outra parte então ele falou que realmente lá aconteceu a mesmíssima coisa em Atibaia quando ele assumiu a prefeitura de lá agora ele lendo meio por cima lá né ele ficou até admirado de tudo aquilo estar acontecendo certo e nós aqui também ficamos até admirados também porque muita coisa que está lá dentro a gente não sabia aí vai daqui vai dali fiquei mais de duas horas e meia conversando com ele você entendeu e lá quem é quem assessora ela quem assessora o deputado é Serlei e a esposa do doutor Gutenberg que ela estava por dentro da situação daí também irmã irmã que esposa que é irmã e é muita amiga minha então o que que ele propôs ele propôs o seguinte ele ia conversar com com o Benedito Vestim lá em São João da Boa Vista porque dia 26 do mês que vem fecha Santa Casa se ninguém contestar fecha iria conversar com o Benedito Vestim que é o diretor da DRS lá de São João da Boa Vista e tentar pelo menos mais 30 60 90 120 6 meses até que se faça a fundação certo certo então nós podemos conversar amanhã eu vou conversar com o prefeito e nós podemos amanhã senhor presidente se o senhor puder ir junto né a gente poderia conversar com o prefeito nesse sentido e a gente poderia aqui no bloco dos três vereadores conversar com o promotor ou qualquer coisa nesse sentido para que ele fechasse agora primeiro faz a fundação para depois fechar Santa Casa ou talvez nem precise fechar Santa Casa porque o terreno aquilo lá próprio lá o terreno é do município então viria para o município né em troca de qualquer outra coisa lá dentro então nós temos que fazer alguma coisa não é que nós queremos derrubar eliminar não é isso não então eu sou contra o fechamento da Santa Casa assim como todo mundo é contra o fechamento da Santa Casa lógico mas acontece o seguinte nós temos que fazer alguma coisa e eu achei que o Beto Trípoli o deputado Beto Trípoli que é do PV né ele foi muito feliz nessa parte aí quem sabe daqui seis meses está pronta a fundação e fazemos isso daí um final feliz seu vereador só para concluir na manhã de amanhã meu pai vai passar para uma cirurgia eu não estou presente aqui mas eu quarta-feira estou à disposição dos vereadores que quiserem conversar com o prefeito Sebastião Biaso como o senhor disse o senhor falou que não quer que derrubar eliminar é que está assinado um documento aqui um recurso contra eliminar o senhor acabou de dizer que não quer derrubar eliminar não é não é que eu não quero que derruba eliminar certo então eu acho por exemplo que nós temos condições de conversar porque nós falamos segunda-feira só que nós não agimos você entendeu eu precisei viajar também fui para São Paulo fiquei doente também dois dias doente aí tive que fazer uma pequena cirurgia então acontece o seguinte agora eu estou aqui e nós precisamos fazer alguma coisa entendeu eu assinei eu achei até interessante né para derrubar eliminar porque eu levei a cópia conforme eu disse agora há pouco levei e está lá a cópia com o Beto Trípoli que é o deputado do PV inclusive ele ficou lá saiu da sessão da câmara lá para me atender certo porque eu sabia conhecia o Beto Trípoli e sabia que o Beto Trípoli era prefeito foi prefeito por oito anos de Atibaia né uma cidade grande e que tinha acontecido a mesmíssima coisa com ele então quem sabe ele tem uma resposta inclusive falei com ele que a gente poderia até voltar para conversar novamente falei que levaria o presidente da câmara lá se fosse possível né então é isso daí nós temos que fazer alguma coisa alguma coisa tem que ser feita concorda comigo o requerimento continua em discussão com a palavra o vereador Poser vou cansar de falar boa noite hoje aqui seu presidente veja bem quando falam em caçar liminar estão entendendo que nós estamos contra o juiz e contra o ministério público gente não é isso não é assim que funciona o judiciário o judiciário está lá tem segundo grau tem terceiro grau já faz parte do dia a dia do judiciário o ministério público relata envia para o juiz o juiz aceita ou não ninguém está contra o ministério público ninguém está contra o juiz o caçar liminar é sim não deixar fechar Santa Casa não estamos aqui brigando com o juiz brigando com o promotor o que chegou na mão do promotor a sentença está aqui e que o ministério público fez eu não estou contra isso aqui eu falei na sessão passada que eu fiquei abismado até o vereador Bill falou que eu com quatro anos na prefeitura não sabia da situação da Santa Casa realmente eu não sabia ele esquece que primeiro que eu não fiquei quatro anos eu fiquei dois anos e oito meses na prefeitura tá segundo que eu era um funcionário um servidor comissionado não é obrigação do servidor ficar fiscalizando para quem passa subvenção se está aplicando direito ou não isso não compete ao servidor público comissionado tá ele cumpre ordem eu era um cumpridor de ordem sim senhor então o que chegou ao ministério público eu concordo com o que ele escreveu aqui concordo com a sentença do juiz eu não estou contra mas a gente tem que buscar conforme todo mundo dizendo aqui soluções simplesmente isso daí se recorrer contra uma liminar uma decisão provisória é ficar de mal do ministério público ficar de mal do juiz então a advocacia está perdida porque isso é coisa corriqueira no dia a dia dos advogados tá por isso existem as instâncias de primeiro grau segundo grau e terceiro grau tá divergem desembargadores divergem ministros por que que nós não podemos com algum assessor jurídico que nos assessore procurar caçar esse liminar agora nós vamos estar brigando com o juiz então todas as vezes que todo mundo recorrer para o segundo grau aqui tá contra o juiz tá contra o promotor porque o promotor é de ofício estar em inquérito civil vira ação ação civil e pronto né o juiz sentencia você recorre para o segundo grau então tomo de mal do juiz e do promotor então não existe isso daí tá ninguém tá de malzinho viu vereador ninguém tá de malzinho continua em discussão vereador Bill senhor presidente eu só vou falar um negócio eu não vou voltar mais aqui porque aqui tá virando jardim da infância nós estamos brincando de mal de bem tá subestimando as pessoas que estão aqui estão subestimando falar que tá de brigando com o promotor que ah não eu não concordo com a sentença do promotor mas vou discutir não eu tenho alguns processos da justiça eu só discuto porque eu não concordo com o promotor com o juiz agora se ele tá de acordo com a sentença você vai me desculpar se eu devia tirar teu nome do requerimento certo porque o que tá ali é a realidade agora fechar a santa casa é outra coisa agora ninguém aqui sabe tá brigando com o promotor tá deixando de brigar com o promotor todo mundo aqui entende que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa sabe ninguém tá de malzinho como ele disse eu acho que ele tá brincando como ele disse que eu talvez eu não entendo nada de legislativo realmente não devo entender nada mesmo certo agora não dá pra entender um cara desse o cara vem aqui no microfone fala que tá de acordo com o promotor e vai brigar com o promotor vai entrar não então ele tá contra a sentença que o promotor deu porque eu quando você entra pra segunda instância ou terceira instância você não concorda com a sentença eu acho que se tem que alguém aprender que eu sei poser porque você tá falando besteira sabe você vem querer subestimar as pessoas para com isso vamos focar no caso quer dizer então você fala assim eu vou ensinar o C eu tô contra o promotor e vou brigar com ele até debaixo d'água acabou assume as coisas e eu não tô de mal do promotor não nem de bem a função do promotor é fazer as coisas que ele acha certas do promotor juiz e eu tô aqui pra fazer as coisas que eu acho certas jamais você falar pra mim que eu tô brincando de bem e de mal você vai mudar meu posicionamento aqui você olhar feio pra mim olhar bonito pra mim você rir ou chorar pra mim olhar feio como você disse aqui você vive falando que você é militar você pode olhar de militar não tem problema nenhum não eu tô aqui pra fazer as coisas que eu acho certa certo e outra coisa vereador milanês só pra lembrar você disse que o terreno é da municipalidade do município da Santa Casa não é é da irmandade você falou do município não é é da irmandade não é do município então eu faço outra pergunta tudo bem conseguimos dilatar o prazo por seis meses e daqui seis meses a Santa Casa os funcionários da Santa Casa daqui seis meses como disse o fato vem se arrastando desde 2007 justamente a última administração não tomou não tomou não tomou providência nenhuma sobrou pro prefeito agora tomar providência e alguém vai ter que tomar essa providência inclusive nós vereadores temos que aqui ver o que é certo e o que é errado agora não vem querer jogar uma situação que não é o requerimento continua em discussão com a palavra o vereador Amaury senhor presidente senhoras e senhores pra da minha parte pelo menos pra finalizar esse assunto polêmico no qual estão levando as coisas aí pro lado pessoal e ofendendo vereadores aí desnecessariamente sinto muito viu Pozo senhor presidente por gentileza senhor vereador o senhor pode ficar à vontade do senhor fazer uso da palavra como o senhor já fez no presente momento eu gostaria de pedir de educação de vossa excelência porque eu estou fazendo uso da palavra da forma que o tempo que o senhor fez uso da palavra eu me mantive em silêncio o senhor expressou todas as suas opiniões e eu não interrompi ok primeiramente realmente realmente é um conjunto de coisas que vem acontecendo na Santa Casa mas também falar que a culpa é da última administração agora isso se arrasta de anos não dá pra colocar a culpa na última administração agora outra coisa foi falado aqui do desvio houve desvios lá em administrações anteriores também por quê? porque a Santa Casa é vulnerável a esse tipo de coisa outra coisa o senhor presidente dessa casa me perguntou se eu pagaria o salário dos vereadores se eu fosse o responsável por pagar o salário aliás dos funcionários eu pagaria eu pagaria então não dá senhor presidente pra brincar com uma coisa séria nós não estamos aqui pra brincar com coisa séria eu acho que essa pergunta do senhor teve um intuito de chacota o senhor é o presidente da casa eu o respeito mas chacotas a parte se eu fosse o responsável eu pagaria eu não sou o responsável pelo pagamento do salário da Santa Casa eu estou aqui em defesa do não fechamento e outra estão fazendo um estardalhaço desnecessariamente o que nós estamos votando aqui o que nós estamos pedindo aqui é um estudo por parte do jurídico no intuito da tentativa da derrubada dessa liminar aí questionou-se ok derruba liminar como vai ser feito o jurídico vai fazer isso o que nós estamos querendo aqui não estamos contra ninguém repito e aí fazem tempestade num copo d'água o que eu estou trazendo aqui pra discussão nesse plenário é o anseio da população cada repito cada vereador tem a sua opinião felizmente felizmente fico muito feliz que cada vereador tem a sua opinião pra mim poder vir aqui expressar a minha verdade o que eu acho o que eu penso e as pessoas que vem até a mim e pede pra mim trazer os anseios deles nessa casa de leis felizmente cada vereador pode expressar a sua opinião aqui e as vezes a gente tem que tapar os ouvidos pra ficar ouvindo essas besteiras e aí leva pro lado pessoal começa a desviar o foco entendeu e aí começa a querer discriminar e atacar a administração anterior e perder o foco que é o bem estar da população se falam que a saúde estava na UTI estão querendo levar a saúde pro cemitério porque temporariamente vai ser bem melhor lá na frente ok quero crer que sim oro pra que isso aconteça desejo sucesso e sorte pra administração repito o que eu estou deixando claro aqui é que nós precisamos fazer algo nesse meio tempo pra que a Santa Casa não feche e não pra que a Santa Casa não fechando a gente consiga diminuir o sofrimento dessas pessoas que vão precisar ser transportadas pros outros municípios será que é pedir muito eu não vou falar mais sobre esse assunto nesse momento durante o expediente já causou muita polêmica o que eu estou pedindo aqui é um requerimento entendeu pra que seja votado ok cada vereador vai escolher a sua decisão né e aí a população tá vendo cabe cada um de repente a população vai concordar da opinião do vereador que falou anteriormente de repente a população não vai concordar aqui nessa casa tem que existir democracia então é isso que eu estou querendo não vamos falar de politicagem vamos parar com perseguição vamos parar com discussão não vamos perder o foco e vamos fazer algo a favor da Santa Casa coloca o requerimento pra votação e pronto acabou essa é a minha opinião só pra concluir aqui vereador acho que ninguém aqui tapa brincadeira e de maneira alguma eu quis a pergunta que te fiz foi pra brincar o senhor mesmo sempre diz aqui que tem que ter dois pesos duas medidas e o senhor me questionou numa outra oportunidade numa outra oportunidade o senhor me disse se eu garantiria hoje é eu que estou te perguntando porque é uma situação inversa há uma situação inversa não que eu quero o fechamento se você tem pelo menos uma possibilidade dessa garantia porque ninguém aqui realmente está pra brincar tá eu vou colocar em votação esse requerimento ok eu vou colocar a palavra do vereador Thiago Maia senhor presidente só pra informação o requerimento não tem todas as assinaturas pra entrar no plenário não entra nem em votação mas só pra finalizar e concluir aqui acho muito bonito vir aqui e falar por última vez e vir falar que não vai mais falar no assunto e ficar com uma palavra final o julgamento final e a ideia final dele então é o seguinte se está tão interessado assim na Santa Casa ou na saúde não adianta reclamar eu vou falar eu vou dar a minha opinião também o requerimento teria que vir assim ó senhor prefeito e se os vereadores nossos da situação quiserem fazer o requerimento eu peço pro presidente verbalmente esse requerimento a gente faz senhor prefeito requerimento da Câmara Municipal de Aguaí dos vereadores quais são as medidas que estão sendo tomadas com relação à saúde com o fechamento da Santa Casa aí é um requerimento pensando na população porque aí vai vir a resposta do prefeito pra falar o que ele está quais são as medidas que vão ser tomadas senhor prefeito com relação aos funcionários da Santa Casa o que o senhor vai fazer senhor prefeito o senhor já nomeou um liquidante pra assumir senhor prefeito quanto vale o patrimônio já avaliou o patrimônio da Santa Casa quanto que a prefeitura vai ter que pagar senhor prefeito como é que vai funcionar se for pra outra cidade se for reencaminhado os pacientes pra outra cidade qual cidade que é como que vai funcionar vai ter ambulância é esse tipo de requerimento que se estiver pensando na população se estiver pensando em fazer showzinho político aqui aí faz requerimento desse tipo de última hora tá se estiver pensando em requerimento querer saber das coisas o que vai o rumo que vai tomar a saúde tinha que ter perguntado desse jeito quais são as medidas que o executivo está sendo tomado com relação ao fechamento da Santa Casa aí a medida certa de requerimento pra fazer como eu fui lá como eu fui lá os vereadores foram lá e o prefeito passou a gente já sabe e eu falei pra vocês mas quiser saber oficialmente através de requerimento o requerimento número 15 de 2013 não obteve o número de assinaturas cabíveis para dar entrada na ordem do dia de hoje eu peço para o secretário que continue a leitura das matérias constantes no expediente moção de pesar número 35 de 2013 vereador Valdir Poso e demais vereadores pelo falecimento do senhor José Marcos Aguiar júnior referida a moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de pesar número 36 de 2013 vereador Loro e demais vereadores pelo falecimento do senhor Leonardo Antônio Mariano Lourenço referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão indicação número 262 de 2013 vereadora Maurício Doutra dos Santos solicita providências do executivo visando o cumprimento da lei complementar federal número 131 de 2009 até o dia 27 de maio indicação número 263 de 2013 vereadora Maurício Doutra dos Santos estudos no sentido de criar um centro de atendimento ao cidadão na prefeitura municipal serviço 0800 indicação número 264 de 2013 vereadora Maurício Doutra dos Santos construção de praça no jardim aeroporto indicação número 265 de 2013 vereadora Maurício Doutra dos Santos construção de postos de saúde no bairro Vista da Colina indicação número 266 de 2013 vereador Mineirinho do Mato Seco construção e implantação de um centro de lazer do idoso em Aguaí indicação número 267 de 2013 vereador José Lázio de Oliveira estudo no sentido de disponibilizar funcionário para realizar entrega de medicamentos em domicílio para idosos acima de 70 anos indicação número 268 de 2013 vereador José Lázio de Oliveira implantação do projeto café do trabalhador em Aguaí indicação número 269 de 2013 vereador José Lázio de Oliveira marcação de consulta com nutricionista para alunos da rede municipal de ensino visando o controle de obesidade infantil indicação número 270 de 2013 de 2013 vereador José Lázio de Oliveira construção de um centro de especialidades para o tratamento de pessoas com necessidades especiais indicação número 272 de 2013 vereador Louro Turmeiro solicita limpeza geral na avenida Olinda Silveira Cruz Braga indicação número 273 de 2013 vereador Louro Turmeiro limpeza das calçadas das ruas na Ergenis dos Reis Itália o senhor Mosca e vereador Oscar Costa indicação número 274 de 2013 Amauri Doutor dos Santos construção de calçadinha ao redor da PAI Coisão Indicação número 274 de 2013 Assunto construção de calçadinha ao redor da PAI Senhor Presidente considerando a grande quantidade de mata existente ao redor da PAI devido a ausência de calçadinha obrigando os pedestres a transitar pela rua considerando que o local está servindo como depósito de lixo ocasionando o aparecimento de animais peçonhentos tais como colos e escorpiões colocando em risco a integridade física dos munícipes e principalmente aos alunos da associação considerando que o pedido é anexo da diretora administrativa da PAI de Aguaí para que a municipalidade providencie a constante calçadinha ao redor da entidade indica ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e estude a possibilidade de dar atendimento a aludida solicitação providenciando a construção de calçadinha ao redor da associação de pais e amigos dos excepcionais de Aguaí sala de sessões vereador João Silva 22 de abril de 2013 vereadora Maurí Douto dos Santos as referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal não havendo mais matéria em pauta algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente passaremos a ordem do dia ordem do dia moção de pesar número 34 de 2013 vereador Valdir Pose e demais vereadores pelo falecimento da senhora Benedita Romão Bárbara a moção de pesar número 34 de 2013 de autoria do vereador Valdir Pose está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 17 de 2013 vereador Sérgio Luiz Alcântara Martucci da denominação ao prédio da guarda civil municipal vereador Agnaldo Mariano dos Santos o projeto de lei número 17 de 2013 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade não havendo mais matéria em pauta na ordem do dia passaremos as explicações pessoais algum vereador deseja fazer o uso da palavra a palavra vereador Poser é difícil senhores vereadores nobres pares presentes boa noite a todos eu quero falar o vereador que me atacou que eu sou militar eu tenho muito orgulho de falar da minha origem eu não sei o que incomoda ele de eu falar que eu sou militar né eu poderia falar que eu sou um cortador de cana eu poderia eu orgulho da minha profissão e aí que eu acredito que todos tem a sua profissão o seu valor desde o simples coveiro o gari que limpa as ruas eu vim do militarismo mas já falei aqui que eu fui oleiro trabalhei em olaria eu saí da cerâmica do céu eu entrei na polícia eu não sei o que que incomodou ele quando ele veio aqui já me atacou outra vez que ele não tem medo de tiro metralhadora o que que eu tenho a ver com isso se ele tem peito de aço se a pele dele é dura eu tenho medo de tiro eu tenho medo de metralhadora eu trabalhei na polícia eu usei colete sim tá a prova de bala durante todo o tempo desde que foi implantado na polícia militar eu usei o colete eu tenho medo de tiro perdi colegas baleados eu sei que que é tomar tiro vi colegas em cadeira de roda paraplégico por causa de um projétil não sei porque que ele tá incomodado com a minha situação de militar né vem me atacar de graça eu acho que eu deveria falar das origens dele o que que ele fez todos esses anos né eu conheço estudando junto sei da vida dele ele deveria vir falar da vida dele agora a mim eu não sei porque tá preocupado sinceramente é tá me atacando de graça não vai me atingir isso daí não tá como eu já falei é vindo militarismo tem meus filhos que estão seguindo militarismo isso intimida alguém eu tô ameaçando alguém falando alguma coisa demais ser militar então é problema aqui nessa casa de leis né o Guinaldo Mariano foi um irmão meu trabalhamos juntos não sei porque que ele tá assustado com essa palavra militar não sei porque que ele tá assustado com a palavra que não tem medo de tiro não tem medo de metralhadora bom eu queria eu tenho uma pauta até muito grande pra pôr em prática ali pra pra falar né eu queria falar que eu quero parabenizar o Mineirinho do Mato Seco tá e o deputado Paulo Teixeira a gente não encontrou ele lá no encontro né da que tivemos em São Paulo pela por eles terem intercedido vocês pela JBS né pra voltar aqui pra Guaí é o cidadão de Orceu Legaspe né o Simonetti também que teve lá junto intercedendo puseram no jornal aqui né deixou o povo todo esperançoso no dia 22 do 3 de 2013 esperança para a população de Aguaí tá aqui né em reunião o presidente da JBS confirma que a empresa poderá retornar à cidade e isso deixou muita gente feliz muitos né funcionários que foram demitidos ficaram felizes aí depois vieram aqui diz que lá em conversa com o senhor Joesley é ele diz que não tem nada previsto para o Aguaí por enquanto a JBS ela tem vários segmentos eu acredito que dia menos dia né eles tem um os prédios deles aí tem um valor significativo eles não vão deixar aquilo ali né acontecer que nem falaram aqui com a cooperativa né que é e é o chão eu acredito que eles vão pôr alguma linha algum segmento vender para outro curtume mas o curtume de Aguaí ele não volta mais para Aguaí isso o próprio vereador falou aqui eu não vou falar dos vereadores que foram lá nessa comitiva e nem do executivo porque na época que a JBS foi para fechar eles não foram com nós lá também junto para saber o que estava acontecendo se não me engano o vereador Amaury foi vereador Luiz Milanês e me parece né se eu tiver errado depois tem direito a outra palavra que os vereadores que hoje estão na situação que estava no mandato passado foram convidados a irem lá conversar também com os diretores de lá para saber o que estava acontecendo a JBS é vou falar bem rápido esse Joesley aqui ele é filho JBS para quem não sabe é a sigla de José deixa eu ver aqui para não falar besteira JBS vem da sigla a J de Batista J de José B de Batista e o S de Sobrinho né forma o grupo JBS José Batista Sobrinho conhecido em Goiás e no centro oeste do Brasil por ser o cidadão que pelos idos de 1956 abriu um açougue em Anápolis no interior de Goiás lá ele é conhecido como Zé Mineiro jamais ele imaginava que estaria né hoje dando origem a maior frigorífico do mundo ele não ele não tinha intenção de falar que não teve apoio como foi dito aqui que ele não teve apoio quando falou de fechar aqui quando ele foi embora daqui eles já estavam destinados a ir embora ela estava destinada no estado de São Paulo tem três curtumes tinha né um em Lins um em Franca e outro em Aguaí e no Sul dois curtumes e o que que eles iam fazer eles iam fechar um no estado de São Paulo um em Minas um no Rio Grande do Sul e está aqui ó a agência do estado né do dia 11 do 8 de 2011 o grupo produtor de proteína JBS encerrou as atividades de três unidades de couro em São Paulo e em Mato Grosso do Sul os curtumes ficam em Franca Aguaí e Campo Grande e Mato Grosso com o fechamento das unidades as demissões chegam a pouco mais de mil funcionários contando com o desligamento e o frigorífico do grupo em São Paulo encerramento dos curtumes de Franca e Aguaí a empresa fica com uma unidade no estado a de Lins no total são 26 curtumes e tal por aí vai a JBS pra quem não sabe a gente procurou até a intervenção do governo do estado porque a maior parte da captação de dinheiro da JBS vem do BNDES que é o Banco de Desenvolvimento Nacional tá e ali tem um interesse muito grande do ex-presidente Lula e da Dilma de que o filho desse João Batista Sobrinho fosse candidato no Ceará né pra combater lá o PSD do Ciro Gomes então a política deles era fechar o curtumo de Aguaí nós tivemos lá os três diretores que estavam lá estavam assustados pediram pra não fazerem fotos lá que eles não sabiam o que estava acontecendo foram pegos de surpresa tá antes a gente já tinha ido fazer uma reunião com eles eles falaram que tinham vindo pra Aguaí com o intuito de fazer a produção de Aguaí crescer e no entanto foram pegos de surpresa com essa situação deles e pra encerrar então ele não tem intenção mesmo de voltar pra Aguaí pode ser que no futuro eles tenham unidades aí fabrica lácteos fabrica iogurte um monte de outras coisas aí pode ser que um dia eles voltem com a outra coisa aí mas se o senhor Wesley Batista falou que não teve apoio nenhum aqui na cidade de Aguaí ele tá mentindo tá eu deixo bem claro tá registrado isso se alguém quiser pegar a cópia levar pra ele eu falo que ele é um fanfarrão a história tá no jornal BNDES perdeu muito dinheiro com a JBS eles já aplicaram mais de 8,1 bilhão na JBS tá e hoje se a União eu vou resgatar isso daí ela vai perder 2,2 bilhões desse dinheiro injetado na JBS então a JBS é um grupo praticamente alimentado pelo BNDES tá ela não tá sendo bonzinha com ninguém fechou Aguaí que já tava no programa fechou Lins e fechou as duas unidades do sul deixou muitos desempregados no sul o cortume cearense transforma-se agora um dos maiores do mundo a unidade do Ceará é responsável por 1.350 empregos direto e agora com a produção de couro para calçado esse número saltará para 1.715 conforme gerente administrativo da JBS tá então ele não tem pretensão nenhuma de trazer unidade de couro e o que foi publicado aqui infelizmente deixou muita gente esperançosa mas o vereador falou aqui que ele disse que não tem nada previsto e realmente não tem a gente já sabia disso daí tá ok muito obrigado mais algum vereador deixe de fazer o uso da palavra com a palavra vereador milanês senhor presidente mesa diretora nobres pares senhores e senhoras aqui presentes senhores e senhoras que estão nos vendo pela internet e o nosso diretor de esportes Adalto Ferreira da Silva tem uma novidade pra você viu Adalto senhor presidente eu queria apenas agradecer ao deputado Beto Tricoli do PV e ao governador do estado de São Paulo doutor Geraldo Alckmin pelo convênio assinado por ambos no dia 19 de 12 2012 vou dar até o código da emenda número 2012 barra 233.012 traço 7 que a partir de amanhã já estará à disposição para Aguaí a prefeitura municipal de Aguaí a quantia de 150 mil reais para a reforma de quadras esportivas e praças esportivas do nosso município e queria ressaltar que esse convênio foi apresentado em 2012 pelo ex-prefeito Gutenberg e eu ao deputado Beto Tricoli que é o líder do PV na Assembleia Legislativa e terça-feira ele me chamou e eu na quarta fui em seu gabinete para poder assinar a documentação e lá trabalha a Cirlei que é irmã e assessora do novo deputado portanto aí está mais de 150 mil reais que o governo do PSDB doutor Geraldo Alckmin e o deputado manda para Aguaí que será repassada a prefeitura municipal e esse vereador agradece o pedido muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra senhor presidente eu só vou dizer o seguinte o código da emenda 2012 traço 233 ponto 012 traço 7 150 mil reais ok com a palavra o vereador Maurinho senhor presidente ouvintes da internet só gostaria de explicar para os ouvintes da internet porque eu sei que surgem bastante dúvidas com relação às funcionalidades internas dessa casa de leis bem como quero aproveitar para falar aqui em nome dos vereadores alguns que assinaram e alguns que não tiveram oportunidade de assinar o requerimento porque ficou registrado aqui o que eu falei quando eu falei para o presidente da apresentação do requerimento eu também pedi para ele em função da calamidade que se instala no município isso sim é motivo de colocar alguma coisa para se votar em regime de urgência aqui nessa casa eu falei para ele sobre a necessidade de acolher assinatura dos vereadores para que isso não gere uma imagem negativa dos vereadores que até então não fizeram uso da palavra e também não tiveram oportunidade de assinar o requerimento ou até podem assim explanar o que entende do assunto se concorda o que não concorda como o requerimento foi feito na data de hoje e não foi possível esses vereadores até porque por uma questão de bancada ficou mais fácil falar com eles e está registrado em ata que eu comentei que eu pediria para o presidente para colher a assinatura dos vereadores em nome dos vereadores que não fizeram uso da palavra aqui eles não tiveram a oportunidade de assinar para que não gere uma repercussão negativa indevidamente a quantidade de assinaturas esse é o motivo da quantidade de assinaturas do requerimento não ter entrado na sessão de hoje o engraçado o engraçado é que um assunto tão importante quanto o da santa casa não se abre exceção aqui nessa casa de leis para colher assinatura e votar agora as coisas banais entro aqui em regime de urgência voto regime de urgência faz parecer na mesma data e vota no plenário na mesma data gostaria aqui educadamente de pedir para que os vereadores principalmente os recém-empossados observassem esse tipo de discordância gritante o presidente fez um comentário com relação a minha fala no qual ele disse que eu falo que aqui tem que existir dois pesos e duas medidas é ao contrário senhor presidente eu falo que aqui não pode ter dois pesos e duas medidas e hoje teve dois pesos e duas medidas é exatamente isso que não pode acontecer numa casa de leis onde todos tem que trabalhem tem que trabalharem em função da melhoria da qualidade de vida da população e vem um assunto de suma importância que deixa a população temerária e aí olha não teve a quantidade de assinaturas suficientes para o requerimento ok vamos respeitar o regimento interno podem falarem o que quiserem aqui podem falar um monte de besteira da minha pessoa tem um ditado que diz que a maior lágrima da derrota é a vergonha por não ter lutado eu não terei essa lágrima porque eu estou aqui trabalhando em prol da população e estou tentando como vereador revestido no cargo que eu estou aqui nessa casa de leis defender os interesses da população aí cabe a população julgar o que é a democracia afinal de contas os vereadores são eleitos através do voto direto porque quando há discordâncias gritantes e a coisa encaminha para um lado pessoal o pessoal fica até meio enojado porque fala eu não vou nem assistir a sessão da câmara porque aquilo é uma badena um vai ofender o outro e se aquilo então esse tipo de coisa realmente não é a função dos vereadores é óbvio que todo mundo aqui acaba em determinados momentos né no debate caloroso falando falando alguma coisa aí que extrapola os limites da ética os limites do respeito os limites do coleguismo que tem que pautar uma câmara de vereadores para finalizar com relação ao requerimento o requerimento regimentalmente ainda está nessa casa de leis ele vai reingressar na próxima sessão a gente vai obedecer o regimento interno mesmo sabendo que levam a ferro e fogo coisa que vereadores da oposição querem tentar fazer em prol da cidade já levam para o lado de que é uma oposição de que está querendo o mal ou que está querendo o denegrir repito eu fui bem claro aqui ninguém está querendo o denegrir a imagem de ninguém desejo boa sorte e administração o que nós estamos querendo aqui é criar um plano B para que haja tempo hábil com relação a essa liminar derrubar essa liminar e criar um plano B para o possível fechamento da Santa Casa que já está determinado pelo Ministério Público no qual eles têm competência e legalidade para isso porém a justiça permite que se derrube essa liminar é que a gente possa postegar que a gente possa adiar ou que a população não tenha sofrimento esse é o único intuito que eu vereador Amaury vim aqui e acabou gerando um desdobramento no qual acabam levando para o lado pessoal e acabam querendo desviar o foco do que verdadeiramente nós estamos e nós temos que estar imbuídos aqui nessa Casa de Leis o benefício da população e a melhoria da qualidade de vida de cada um dos aguaianos que foram lá através do voto direto e confiaram nos vereadores que aqui estão hoje todos foram nomeados pela população fizeram um jus para isso não se questiona isso o que eu estou só deixando claro é que aqui existe sim dois pesos e duas medidas diferente do que foi falado coisas importantes como essa eu sinto muito sinto muito fiz a minha tentativa aqui mas infelizmente não deu certo vou respeitar o regimento interno e falo aqui também em nome dos vereadores que não tiveram oportunidade no qual aí eu registro meu pedido de desculpas porque deu uma conotação de que todos os vereadores não assinarem não é nada disso e óbvio que cada vereador fica vontade de concordar ou não concordar com o requerimento isso é democracia mas que não fique dando a impressão que os vereadores que não assinaram assinaram porque não quiseram não é essa verdade eu deixei claro repito no início da sessão eu falei que esse requerimento seria passado para os vereadores para eles assinarem para eles analisarem e julgarem a viabilidade disso então na próxima sessão a gente dará continuidade a esse assunto tão temido pela população de Aguaí boa noite a todos mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra vereador Thiago Maia parece aqui que o requerimento que ele tentou entrar seria a solução do problema da Santa Casa de Misericórdia que ele achou a solução do problema e nós vereadores não quisemos entrar o presidente não quisemos entrar com a solução do problema para hoje eu acho engraçado também porque todos os projetos que entraram aqui para ser votado no mesmo dia ou o requerimento no mesmo dia teve assinatura antes dos vereadores concordando antes de entrar no plenário agora o requerimento dele ficou escondido ficou escondido ali e para entrar em cima da hora né outra coisa outra coisa também os vereadores tiveram chance de vir aqui e falar e ainda tem chance de vir aqui no microfone e falar a sua opinião se eles são a favor ou eram contra esse requerimento só vim aqui e falavam eu era a favor ou era contra eu na minha opinião fui contra e sou contra esse requerimento porque do jeito de roubar uma liminar eu deixei bem claro aqui na discussão e vou repetir derrubar uma liminar eu acho perigosíssimo com relação aos funcionários que vão ficar sem receber com relação ao andamento da Santa Casa esse negócio de plano A plano B o prefeito já tem e está tomando suas providências tá agora eu na minha opinião a medida derrubar uma liminar que foi isso que estava no requerimento pedindo para o prefeito derrubar ou para o presidente da câmara derrubar a liminar eu acho perigoso eu na minha opinião acho perigoso o Bill também acho que acho perigoso comentou aqui o Zé tinha falado lá se pegar o microfone aí Zé falar por que que eu estou pedindo para vocês virem aqui no microfone e falar porque do jeito que ele jogou a população aqui ele vai jogar a população que nós o bem contra o mal que ele quer abrir achou a solução da Santa Casa e nós não quisemos votar esse requerimento aqui né então eu acho que é isso é importante a gente pegar e manifestar e falar por que a gente é contra esse requerimento porque a gente é contra essa liminar derrubar essa liminar agora é perigosíssimo com relação aos funcionários com relação a dinheiro para a Santa Casa porque aí vai ficar igual ao prédio da cooperativa que nós temos exemplo aqui que eu repeti fica lá com a massa falida com sem dinheiro sem dinheiro para pagar o funcionário o prédio fica em ruínas é o que fica lá na Santa Casa sem dinheiro da Prefeitura é isso que eu gostaria de falar deixar de dar os parabéns aqui ao diretor de esporte na pessoa do Adalto e todos os funcionários do departamento de esporte pela brilhante apresentação que tivemos aí no sábado na abertura da Taça IPTV de futsal Adalto está de parabéns a todos os funcionários pela organização do evento conforme foi questionado lá e na internet tudo mas quanto que gastou para trazer IPTV para Aguaí gente não gastou um centavo não gastou um real Aguaí foi escolhido através do seu João da IPTV o seu Nelson eles vieram aqui gostaram do ginásio de esporte nosso de Aguaí acharam uma estrutura muito boa Aguaí estava concorrendo com Pirassununga e com Araraquara se eu não me engano com Araras Aguaí estava concorrendo com Araras e com Pirassununga o ginásio de esporte nosso bateu de 10 a 0 nesses outros dois ginásios então eles vieram aqui escolher Aguaí para ser sede a IPTV eu e o Serginho Adalto tivemos lá no congresso técnico quando foi anunciado Aguaí seria a sede da IPTV porque a escolha desse município Aguaí também porque a IPTV esse ano e vai dar os próximos anos oportunidade de municípios pequenos sediar a abertura dos jogos e municípios que nunca foi sede da abertura então Aguaí foi escolhido por isso não teve dinheiro nenhum prefeitura não precisou gastar nada muito pelo contrário foi tudo com a ajuda do departamento de esporte com apoio sim do prefeito municipal que ajudou precisou arrumar o placar comprar um placar novo para pular e agora fica a uso da população o placar e é isso que eu gostaria de falar parabéns Adalto parabéns do departamento de esporte mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra vereador Isaías senhor presidente colega vereadores senhor e senhoras presente boa noite a todo aos internautas sobre o requerimento eu não quis entrar na questão porque a respeito da assinatura também não foi procurado porque esse requerimento chegou agora à noite aqui a gente não tinha conhecimento mas depois da semana da sessão passada decorrer da semana nós reunimos aí alguns vereadores fomos falar com o prefeito a respeito do assunto a respeito do assunto da santa casa porque nós também estamos preocupados acho que nós queremos que feche não queremos que feche mas depois que já tomou a decisão fica muito complicado mas vamos conversar com o prefeito ver o que pode ser feito e ele nos garantiu que vai tomar a decisão que vai ficar muito melhor para todos aguaianos pode ter certeza disso que vai ficar ruim agora pelo fechamento se realmente fechar mas depois vai melhorar 100% porque vai ficar bom e a respeito também da abertura da taça IPTV quero cumprimentar também o diretor de esporte até já tinha escrito aqui o secretário falou a respeito do dessa abertura parabéns secretário pela diretor pela apresentação que teve pela abertura foi muito bonito nós estivemos lá estivemos acompanhando lá parabéns pelo trabalho obrigado a todos mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra vereador louro senhor presidente nobres pares senhoras e senhores amigos da internet tv câmera boa noite a todos eu queria dar uma palavrinha aqui rapidamente e pedir aos nossos companheiros vereadores para que se unam mais nesse trabalho do dia a dia nosso porque eu acho que já está virando é virando polêmica está virando discussão pessoal eu acho que isso aqui não é interessante para os nossos convidados eles querem ouvir propostas os nossos convidados querem ouvir coisas boas para a nossa cidade é muito cansativo todo mundo trabalha está certo eu acho que nós temos que vir aqui discutir os assuntos na verdade mas sem ofender o outro eu acho que não é isso que nossos amigos querem ouvir eles querem ouvir propostas querem ouvir decisões está certo me desculpe nossos amigos que às vezes estão me ouvindo nossos companheiros vereadores mas eu no modo de pensar presidente essa situação que se encontra aí a Santa Casa essa polêmica que se encontra eu acho que possivelmente eu acho que o senhor deveria convocar uma reunião com todos os vereadores prefeito promotor põe todo mundo numa sala cada um fala a sua versão pelo menos não acaba com essa polêmica acaba com essa discussão já são quase 10 horas da noite o povo aqui quer dormir precisa trabalhar amanhã certo eu não estou aqui para atacar ninguém nem preciso disso porque eu faço meu trabalho dia a dia eu acho que a população de Aguaí está acompanhando meu trabalho está acompanhando o trabalho de todos os vereadores possivelmente eles vão valorizar nosso trabalho desde que seja um trabalho digno seja um trabalho que aparece seja um trabalho que seja doante para a cidade está certo eu queria deixar aqui registrado para os nossos companheiros tanto da oposição quanto da situação me desculpe nosso companheiro Maurício não quero te atacar não na samba do amigo lá fora mas aqui está de um trabalho nós temos de hoje até a próxima segunda-feira ou pelo contrário até o final da semana para a gente fazer qualquer tipo de trabalho para fazer qualquer tipo de documento para ser apresentado na segunda-feira aqui me desculpa companheiro mas não é para te atacar nós vereadores temos três, quatro cinco dias da semana para apresentar qualquer documento aqui na secretaria então esse documento esse requerimento que o nosso companheiro Maurício apresentou hoje eu não tenho nada contra esse requerimento também não vou dizer que eu estou a favor porque chegou em cima da hora Maurício está certo me desculpa a gente tem que ser sincero eu acho que nós temos tempo suficiente para imprimir qualquer tipo de documento para que seja discutido antes de chegar aqui no plenário está certo então eu quero sim eu gostaria de pedir encarecidamente para todos os nossos companheiros para que antecipasse qualquer tipo de impressão de documentos para que não haja essa discussão aqui para não virar essa polêmica toda está certo nós somos 13 vereadores eu acho que cada um tem que mostrar seu trabalho se possível lá fora antes de começar a sessão onde todo mundo naquela mesa lá fora naquela sala fala sobre sobre o seu projeto fala sobre o seu assunto para que chegue aqui dentro e chegue uma decisão está certo então presidente eu acho que a minha opinião louro torneiro vereador falando seria mais importante fazer uma reunião entre promotor e prefeito e vereadores para tratar desse assunto nessa semana o quanto antes possível que se trata do assunto da Santa Casa que eu sei que ninguém é a favor do fechamento da Santa Casa eu não sou a favor eu acho que aqui ninguém da nossa cidade é a favor ao fechamento então para que acaba com isso colocaremos a reunião não custa nada chama todos os vereadores lá na nossa na nossa na nossa na nossa câmera tem telefone pede para as meninas ligarem para todos os vereadores a tal dia tem uma reunião marcada para todos os vereadores vamos discutir esse assunto tá certo e mais a mais gente acho que é só isso que eu tinha para dizer tá e quero agradecer aqui a presença também a filha que está aí tá a Jéssica o Lucas tá certo quero agradecer também aqui a presença do Silvinho nosso diretor de esporte o Adilson e nós nossos companheiros que estão aí também não é certo que eu acho que o Silvinho acho que é a primeira vez que está vendo ele aqui não é Silvinho tá certo então quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que estão presentes tá certo e desculpa de alguma coisa que saiu aqui que a gente não queria isso mas eu peço desculpa pelos nossos companheiros tá certo e vamos tocar a vida pela frente e vamos trazer coisas melhores na próxima segunda-feira se Deus quiser nosso diretor de esporte Adalto está de parabéns pelo seu trabalho tá certo deixo aqui um carinhoso abraço para você tá e continua assim que está de parabéns tá muito obrigado gente e tenha uma boa noite mais algum vereador deseja fazer uso da palavra antes de de encerrar aqui gostaria de tocar um assunto que foi falado por um vereador com relação a JBS a vinda ou não da JBS é que saiu alguns rumores na cidade vários munícipes se perguntando se era verdade a volta da JBS um setor deles do Curtume e junto com os vereadores Mineirinho Bil Biaso é o Alonso que esteve junto lá Simonetti Dirceu que estiveram presente nessa reunião que foi marcada através do do deputado Paulo Teixeira né e do seu irmão do irmão do Bil também que é assessor do e nessa reunião foi com o senhor Joesley na JBS em São Paulo e lá foi discutido lógico que se era verdade essa vinda da do Curtume para a nossa cidade e ele disse que não primeiramente ele se interou com os seus assessores lá ele disse que não teria a vinda do Curtume da JBS mas que ele ia estudar uma possibilidade porque o tamanho do armazém que eles têm ali no Curtume poderia trazer algum algum segmento da JBS para a nossa cidade não não que ele garantiu que viria esse segmento mas que ele ia colocar em estudo nas suas empresas e ver a possibilidade da vinda de um segmento e como vereador na outra legislatura na última que passou eu como vereador aqui e vereadores da bancada da época se colocamos sim à disposição do prefeito da época em ir numa audiência junto da JBS e se foi citado aqui vereadores que forem nós não fomos chamados nós não fomos comunicados só ficamos sabendo de última hora que eles tinham ido em São Paulo só que nessa conversa nessa reunião com o seu Joesda ele disse que nunca houve uma procura da prefeitura na pessoa dele agora se ele falou mentira ou não como o vereador disse da palavra dele eu não sei ele disse com as suas palavras para nós que estávamos lá presente lá então não vai resolver da noite por isso aí está em estudo pode ser que seja para o ano que vem mas que venha agora está programado mais uma vez a gente voltarmos lá para ouvir essa decisão estamos aguardando um parecer dele para podermos voltar lá e conversar e com relação a a Santa Casa é um a conversa do dia hoje que eu acho que né não que cansou as pessoas mas tem que ser discutida tem que conversar a respeito dessas polêmicas tem que chegar numa alternativa ninguém aqui é contra o seu fechamento como eu disse a gente quer melhorias na saúde como eu disse de repente precisa para um ponto final nessa Santa Casa fechar e começar algo novo é uma empresa que faliu o sistema faliu houve de tudo ali dentro ali e como a gente vai questionar uma liminar dessa com um parecer tão enorme e desfavorável agora eu me coloco sim à disposição dos vereadores que tiveram interessado em conversar com o promotor e conversar com o prefeito estou à disposição dessa casa aqui como presidente e antes de encerrar aqui também estive presente lá na Taça EPTV com o Adalto que está presente está de parabéns você a equipe toda os atletas que participaram que jogaram tem os seus jogos aí o técnico foi uma abertura muito bonita jamais visto nessa cidade aqui é a 17ª abertura da Taça EPTV de futsal foi muito bonito todas as pessoas que estavam ali presentes então mais uma vez parabéns estive presente lá em São Carlos junto com o departamento de esporte me coloco à disposição sempre que for necessário e nada mais havendo a ser tratado sobre a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos e convoco-os para a próxima sessão e encerro a presente